O cão que não sabe andar ao lado, dentro de casa, ele também não vai saber andar ao lado fora de casa. Certo? Então, eu quero um cão que consiga andar bem ao meu lado. Como que eu faço isso? Durante a minha caminhada dentro de casa, sem pensar em passeio, eu vou dando comida, comida, comida. Chegou do meu lado, dou comida, chegou do meu lado, dou comida. Vou fazer isso várias e várias vezes. Com isso, em pouco tempo, eu vou ter um cão que está querendo ficar do meu lado o tempo inteiro. Isso é fundamental. Por quê? É essa habilidade que a gente vai utilizar na rua.